Êxodo 35 Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse, Estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em seis dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia lhes será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Nem sequer acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel, Foi isto que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto, trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acássia, óleo para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que dentre vocês forem capazes, virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os ganchos, as armações, os travessões, as colunas e as bases. A arca com suas varas, a tampa e o véu que a protege. A mesa com suas varas e todos os seus utensílios e os pães da presença. O candelabro com seus utensílios, as lâmpadas e o óleo para iluminação. O altar do incenso com suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático. A cortina divisória à entrada do tabernáculo. O altar de holocaustos com sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios. A bacia de bronze e sua base, as cortinas externas do pátio com suas colunas e bases e a cortina da entrada para o pátio. As estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas. As vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecidos azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que apresentaram oferta de prata e de bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acássia para qualquer das partes da obra, também a trouxe. Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que haviam feito. Tecidos azul, roxo e vermelho, e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade, teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de onyx e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Disse, então, Moisés aos israelitas, O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Aoliabe, filho de Aizamak, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses, deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal.